Tom Jô Sim, quando eu tava na pia, você não vinha mais me procurar Agora o pai tá um, pai tá na verão, cê manda nude dizendo que quer me amar Bianca, me lantra, cê manda nude, mas eu tenho um coração Me lantra, Bianca, a dor igual ao seu, só achou no lixão Bianca, me lantra, cê manda nude, mas eu tenho um coração Me lantra, ô, Bianca, a dor igual ao seu, só achou no lixão Como vai? Eu tô bem, já disse tudo agora, tu já pode ir, não fala mais Você tem o direito de sair de partir, quando eu tava na pia, você não vinha mais me procurar Agora o pai tá um, pai tá na verão, cê manda nude dizendo que quer me amar Bianca, me lantra, cê manda nude, mas eu tenho um coração Me lantra, Bianca, a dor igual ao seu, só achou no lixão Bianca, me lantra, cê manda nude, mas eu tenho um coração Bianca, me lantra, cê manda nude, mas eu tenho um coração Me lantra, Bianca, a dor igual ao seu, só achou no lixão Bianca, me lantra, cê manda nude, mas eu tenho um coração Me lantra, ô, Bianca, a dor igual ao seu, só achou no lixão Bianca, me lantra, cê manda nude, mas eu tenho um coração Bianca, me lantra, cê manda nude, mas eu tenho um coração